Fala gurizada! Beleza? Aqui é o Bidu para mais um vídeo do Cebola Frita e hoje trazendo para vocês aqui o review da War Machine da Iron Studios. Beleza? Aqui fazer a abertura da caixa para vocês darem uma olhadinha. Essa é a figura montada, base padrão da Iron Studios, figura muito bonita, muito bem trabalhada para você aí que é fã do mundo Marvel, do mundo do universo cinematográfico da Marvel. Fazer a abertura da caixa aqui, cara, sempre que você for abrir um Iron Studios, principalmente se for das figuras 1 para 10, toma muito cuidado que a base pode estar solta e pode cair. Então o tio vai abrir aqui com muito cuidadinho, vou virar ela aqui para soltar a base e aí sim vou libertar essa base aqui. Fechar aqui no cantinho, virar novamente e fazer a abertura da tampa plástica. A mãozinha, deixa eu tentar dar o foco aqui. Tá na mão de fundo. Aqui a mão. Aqui a mão. Aqui a outra mão. Beleza Aqui é a metralhadora em cima dele Olha lá E aí sim Vamos visualizar aqui como é que tira Essa figura da embalagem Opa, tirou Segura aqui do meu favor E vamos colocar o bicho na base Pra poder fazer aí o detalhamento dele pra vocês Cara, ele é muito bonito, velho Muito grandão E aí a metralhadora Aqui em cima Viradinho Pra onde ele tá mirando Muito bonito, hein? É isso, gurizada Olha aqui A War Machine Da Iron Studios Pra vocês aqui no Cebola Frita Deixa eu tentar aproximar aqui bem Pra vocês verem O rosto A figura é muito bonita É isso Beleza? War Machine Iron Studios Aqui no Cebola Frita Pra você Até o próximo vídeo Se inscreve Se você curtiu Dá um joinha aí Ajuda a nós Até a próxima Valeu!